Presidente, muito boa tarde a todos os presentes, muito boa tarde aos estudantes de direito e aos demais que aqui acompanham a sessão de hoje, aos que nos assistem na TVL. É com imenso prazer que retorno a essa casa, mesmo após algum período afastado por problemas de saúde. Eu acho que faço aqui um minuto para explicar o que aconteceu. Acho que é importante para que todos tenham conhecimento. Eu tive um processo de diverticulite, que é um procedimento que se dá a pessoas acima de 60 anos, mas eu já tenho um histórico familiar e acabei sendo internado durante cinco dias no Hospital Santa Isabel. Hoje estou cinco quilos mais leve, mas eu devo achar eles logo. Mas, enfim, feliz, contente por poder retornar aqui nessa casa. Saber que várias pessoas nos mandaram mensagens de agradecimento e orações. Agradeço a todos eles de coração. e dizer que estamos aqui de novo firmes e fortes para tocar adiante dos nossos projetos. Bom, eu quero, talvez esse não seja um momento mais oportuno, mas eu vou aproveitar para fazer um pouco a minha fala no que diz respeito ao projeto de lei 6699, que esse vereador apresentou durante esses seus 30 dias, que assegura o consumidor o direito de receber gratuitamente outro produto, no caso de oferta de comercialização de produtos, no prazo de validade vencido, exposto nos estabelecimentos comerciais e determinados providências. Para que a comunidade saiba mais ou menos o que se trata a legislação, existe, na verdade, um acordo entre a CATS, que é a Associação Catarinense de Supermercadistas, e os PROCONS, na qual todo produto vencido, por força de lei, o consumidor ganha um produto. E esse vereador, por trabalhar durante algum tempo na defesa do consumidor, entende que existe aí um certo prejuízo para a defesa do consumidor. Para que exista uma relação de consumo, o consumidor precisa efetivamente consumir, pagar pelo produto. E a ideia da legislação desse vereador é que o consumidor vá ao estabelecimento, ele vai comprar um produto, esse produto estará vencido, ele vai ao caixa, efetua o pagamento desse produto, porque ele foi para adquirir aquele produto, e a empresa automaticamente trocará aquele produto, por força de lei, e será penalizado o estabelecimento por estar comercializando produtos na sua bancada, vencidos, e automaticamente o consumidor ganhará um outro produto. Então, com isso, o consumidor vai comprar um suco de uva, e ele sai com dois. Acho que aí nós temos uma cadeia de relação de consumo, o doutor César Sim conhece muito bem, muito melhor do que eu, essa questão de relação de consumo, para que exista uma relação de consumo, eu preciso comprar um produto. E, a partir da hora que existem algumas legislações municipais que tratam única e exclusivamente que o consumidor ganha um produto, criou-se aí uma gama de pessoas que acabam indo ao supermercado com o único e o objetivo, o objetivo de ganhar um produto. E ele não está indo para comprar aquele produto, e sim para fazer a fiscalização. Ele concedou. É a parte com a concordância do vereador Caminho, o vereador Adriano Pereira. O vereador Caminho, primeiro, quero lhe desejar boa recuperação, esse problema de saúde também. Minha mãe é vítima dessa doença também, sei o quanto é sofrível e desgastante, e debilita a pessoa, mas também quero dizer que a gente fica feliz por seu retorno, no sentido de que, na semana que passou, passada, estive lá na promotoria pública, falando com relação às antenas de celular aqui no município de Blumenau. E a gente está confiante aí que o PROCON logo agora exija o cumprimento de prazo para a apresentação das propostas que ficaram de apresentar para a nossa cidade, de implantação das novas antenas nos nossos municípios. Legal, vereador. Bom, na verdade, justamente sobre isso, eu iria finalizar a minha fala. Então, finalizo dizendo que há necessidade desse projeto de legislação, enfim, ele já passou pela CCJ, que nos dá um pouco mais de confiança no que diz respeito à questão legal. Presidente, mais um minuto para a conclusão? Mais um minuto e meio, a V. Exª. Obrigado. E, desse modo, acredito que a defesa do consumidor sai ganhando, todos saem ganhando com isso. Agradeço aí, vereador Adriano, o apelo, e a sua mãe sabe certamente o que nós passamos, o que eu passei, e as pessoas, várias pessoas que entraram em contato comigo sobre essa doença. Posso dizer para vocês que foram dores controladas à base de morfina. Mas, graças a Deus, Deus é grande, eu acho que cada um tem o seu dia, o seu momento, e aquele não era ainda o meu momento. Por fim, eu queria falar justamente sobre essa questão das telefonias. Eu quero deixar bem claro aqui, eu estou licenciado, na verdade, estou exonerado do PROCON, mas retornarei quando encerrar aqui o meu processo junto a essa Câmara. Mas eu quero deixar bem claro que o PROCON de Blumenau está atento, recebeu as respostas. A resposta, no que diz respeito à empresa Claro e à empresa Vivo, eles aplicam um plano de expansão para o município. Agora, no que diz respeito à empresa TIM, a empresa Oi, principalmente a empresa Oi, que é a mais demandada, não só do PROCON de Blumenau, como na maioria dos PROCONs do Estado de Santa Catarina e do Brasil, ela simplesmente alega que ela está conforme a legislação. Então, você, Oi, preste atenção. O PROCON de Blumenau está de olho em você. Blumenau lançou a campanha Blumenau, você com mais sinal, e certamente vocês ou vão se adequar à legislação ou não vão mais vender produto aqui em Blumenau. Seria isso, presidente. Muito obrigado.